Cursos técnicos da UEFA, no Brasil teve uma passagem rápida. Série C no Dazon, quero ver a turma do Leão, a turma do Gavi. Aquela que esteve junta lá em Erechim na rodada passada. Sanches, Vitória vai sempre na bola curta. Não quer jogada longa. Corte feito do Alan, disputa aérea, toca bem de cabeça. Temporada da Série C. Vitória que fez sua estreia contra a Aparecidense. Na vitória semana passada por 1x0. Não pegar o atacante de costas, é o caminho mais indicado. Pelo meio está muito congestionado e o jogo continua. O Claudinho chegou agora no último momento, mas chegou, então está tudo certo. João Denoni e também o Renan. É o João. Bola na grande área, sobe bem a defesa. Dez pontos, não foi ruim. Em 2022, sete pontos. Melhor início de Série C para a equipe comandada pelo Evaristo Pisa, Bruno. É um campeonato que vai premiar sempre a constância, né? Quem conseguisse manter durante o campeonato... Bola parada. Não sai o Lucas. Sobe bem, tirou. E aí você vê já uma instabilidade. Sanches saiu para o lado errado, um passo nas costas. É um momento já de instabilidade. Na Paulista, pelo Água Santa, inclusive, enfrentou o Palmeiras. Nesse ano de 2022. Zazero para o Leão. Está aqui na nossa hashtag Série C Nodazon. Valeu, turma! O Alan Santos hoje é o capitão do time. Marco! Vai analisando as opções. Sai num passe atravessado. É sempre uma emoção. Sanches. Com moderação. E sem dirigir, né, galera? Sem dirigir. Toda a tensão aí. Mas muito obrigado pelo carinho da audiência. E parabéns! Clareou, bate. O Branquinho é o grande nome desse primeiro tempo. Bola pelo alto, raspada do Hélio. Tirou bem o Marco Antônio, tá? É, e não deve ter muita paciência lá o Fabiano no seu trabalho, porque o Vitória nos últimos três anos teve... E com mais jogadores na parte ofensiva, no campo de ataque, tentando dominar o jogo. Não sai o goleiro na segunda trave. Às vezes no replay, da próxima vez, fique mais claro. Mas acho que na segunda, oito. Foi muito melhor na segunda etapa do que tivemos no primeiro tempo. Gabriel, agora com mais força na bola. Sai, Matheus. Bom! Gol! Eita, do eco do goleirão! Vou sair com tudo. Sai, goleirão! Não sai bem, não! Mete a bola pra rede. Faz o gol, vitória! Lançamento lá na grande área. O toque bate por último no Marco. Você que vê o lançamento, como sai mal o goleiro, Matheus Inácio. A bola vai pra rede. Marco Antônio, praticamente com o ombro, põe a bola na rede e desbloqueia a defesa do Manaus. Vibra com a galera, é formado na base, tem 21 anos. Estreias de técnicos pelo Vitória, o Rodrigo Chagas empatou com o operário por 1x1. Manaus por aqui, o Claudinho e o Paulo Sérgio. Lançamento era pro Claudinho, cortou bem. Como eu disse, o jogo não tá resolvido. E o Vitória não foi brilhante, mas jogou muito melhor. Lá na segunda trave. Tiaguinho entrou no segundo tempo, é ele na batida. Lançamento na área. Tem bom, Vinácio. Bola longa. Percoca o campo na maior... Na maior...